Música Mas como é feriado nas rodovias, o cuidado deve ser redobrado. O fluxo de veículos aumenta e os perigos também. Começou ontem às 4 horas da tarde a Operação Corpus Christi. A Polícia Rodoviária de Cruzeiro do Oeste colocou mais radares fotográficos na pista. O aparelho serve para inibir possíveis infrações dos condutores. As principais causas de acidente são o excesso de velocidade e a ultrapassagem devida. A recomendação dos policiais rodoviários é para nunca ultrapassar sem visão ou em pista com faixa dupla. Utilizar o cinto de segurança também é indispensável. O aumento do tráfego neste feriado não será tão intenso quanto em feriados passados. Mesmo assim, o efetivo será redobrado. De acordo com a Polícia Rodoviária de Maringá, o plantão será de 24 horas até o fim da operação. Para os policiais rodoviários de Iporã, o combate ao tráfego será intensificado. Próximo ao Paraguai, o contrabando também preocupa os policiais, já que com o movimento fica difícil identificar quem está irregular ou não. Na cidade, o movimento maior foi na rodoviária, com 45% a mais de fluxo de pessoas na noite de ontem. Mas com o frio, as polícias da cidade esperam um feriado tranquilo.